Porteira TV, esporte, informação e prestação de serviço 24 horas por dia. Olá pra você que nos acompanha mais uma vez aqui na nossa Porteira TV. E hoje, um dia muito especial nessa quarta-feira. Nós estamos aí com a equipe da aeronave da Polícia Militar de Minas Gerais. E quem vai falar com a gente agora é o capitão Kleiser, que vai explicar então dessa vinda de vocês aqui em Urufino, região, Monte Sião. Parece que vocês vão até a Borda da Mata também. Bem, capitão, obrigado primeiramente com a atenção com a nossa Porteira TV. E a partir de agora, bem-vindo também ao nosso canal. Eu agradeço. Bom dia a todos os seguidores do Porteira TV. A operação de hoje consiste realmente, a gente chama de operação visibilidade, que é para que a sociedade sul-mineira, a sociedade local tenha contato com a aeronave, saiba que esse recurso está à disposição da sociedade sul-mineira. E a gente aproveita esses voos também para dar apoio aos policiais em solo, em operações blitz, e a gente tenta também, com o voo da aeronave, trazer prevenção, aderidos principalmente contra o patrimônio, que é o furto e roubo. Furto e roubo. Ou seja, é uma resposta muito rápida, principalmente com o helicóptero, que vocês dão para a sociedade. Igual, por exemplo, o senhor está falando mesmo, em caso de roubo e tal, vocês já chegam rapidinho, a pessoa de repente corra para o pau-mata. Mesmo a gente acompanha vocês de perto também, a gente percebe que vocês trabalham muito à noite. Isso, a nossa BRAVE, apesar de estar sediada na cidade de Posto de Caldas, nós temos um radioação que cobre toda a região do sul de Minas. Inclusive essas três cidades hoje, Monte Sião, Borda Mata e Orofino, estão dentro da nossa circunscrição. Então, por exemplo, um eventual acionamento de uma necessidade aqui, a gente gasta 20 minutos de voo. Então, a gente entende que é efetivo o nosso apoio para os policiais em solo e indiretamente para a população de Orofino. Legal. Nós estamos falando então com o Capitão Cleis. Então, porque a população, a partir do momento que vir vocês sobrevoando em qualquer cidade, achar uma atenção, não quer saber o que aconteceu, não sei o quê. Mesmo de outro lado, a população também fica mais tranquila nesse Capitão. A gente entende que a gente sabe que tanto uma aviatura da Polícia Militar como a aeronave, pela sua ostensividade, talvez ela traga a mensagem de que está ocorrendo algo. Mas, na verdade, a Polícia Militar hoje tem um viés preventivo, e não mais somente repressivo, só após o crime. Então, a sociedade local pode ficar tranquila que, no caso de hoje, por exemplo, é um voo estritamente preventivo, para que a sociedade possa conhecer o recurso, para que a sociedade possa conhecer as nossas potencialidades, o que a gente faz em prol do povo, no caso aqui, Orofino. Ou seja, é a nossa Polícia Militar, com mais de 200 anos, servindo a população mineira. Isso, a gente agradece todo o apoio, a recepção aqui, Orofino. A gente faz o convite para nos seguir nas nossas redes sociais. Temos o nosso Instagram, Sexta Brave. Então, a gente pede, porque, através do Instagram, os senhores podem visualizar muitos voos que nós fazemos, podem conhecer as nossas instalações, os equipamentos que nós utilizamos. E já fica aqui aberto o convite, passando para o Poço de Caldas. É muito fácil de localizar, nossa base fica no aeroporto. Então, vai ser um prazer tomar um café, receber, conhecer o nosso grupamento mais de perto, os militares, equipamentos, a aeronave. Então, a gente está à disposição da população sul-mineira. Mas, capitão, inclusive, a partir de agora, nós estamos no mês de setembro até dezembro, eu acho que vocês estão mais ainda presentes, porque, infelizmente, normalmente acontecem muitos roubos, com a chegada do Natal, esses suspeitos, os marginais, tentam fazer algum crime para levar o dinheiro. A gente sabe que no último trimestre do ano, é um trimestre que a gente sabe que ocorre principalmente um pouco de aumento dos crimes contra o patrimônio. Mas eu acho que a Polícia Militar, acho, não tenho certeza, que a Polícia Militar, a cada ano que passa, ela se capacita, se melhora para prestar o melhor serviço ao cidadão. E a gente crê que esse ano a gente vai reverter esse quadro e a gente vai reduzir ainda mais os delitos contra o patrimônio e aumentar a sensação de segurança para a comunidade. Então, para a gente encerrar esse bate-papo nosso aqui, capitão Clito, também as pessoas que queiram denunciar para a Polícia Militar, também existe o 181, né? E que não é necessário se identificar. A gente tem o 181, que é o disco de denúncia, né? Onde você pode, muitas vezes, levar ao conhecimento do policiamento, inflações que podem estar ocorrendo ali na sua rua, no seu bairro, né? Ou onde quer que você saiba. É um canal de comunicação que já trouxe muitos frutos, né? Muitas vezes a pessoa tem receio de ligar para o 190, mas tanto o 190 como o 181, ou mesmo o contato pessoal com qualquer Polícia Militar será bem-vindo. Qualquer informação vai refletir mais segurança para a sociedade. Legal. Gente, falando então com o capitão Clito, ele faz parte da equipe. Lembrando a você também que não se inscreveu em nosso canal, se inscreva aqui abaixo, Porteira TV. Afinal de contas, o canal forte da nossa cidade, capitão Clito. Obrigado com a atenção com a nossa Porteira TV. E o senhor mais junto aí, totalmente com toda a sua equipe. Bom trabalho. Como sempre, a Polícia Militar de Minas Gerais presente nos mais de... 853 municípios. 853 municípios de Minas Gerais. A gente agradece a recepção e mais uma vez reforça o convite de estar conhecendo a 6ª Base Regional de Aviação do Estado na cidade de Poço de Caldas. Deus abençoe a todos. Um abraço a você e até a próxima. Obrigado, capitão. Obrigado a todos. E aí, para você que nos acompanha, então, mais uma vez, a nossa Porteira TV. Aí, para você, né, vai dar início, então, a esse voo com um grupo aéreo da Polícia Militar, que é situado na cidade de Poço de Caldas. Saímos de Ouro Fino agora com o destino à cidade de Borda da Mata. Como diz o amigo meu, que é jornalista também, vai começar, então, o voo. Voo pela vida, o voo pela segurança. Aí, a Polícia Militar e Federais, mais de 200 anos, para o segurança para o povo mineiro. Então, assim, agora a gente está no voo. E aí, a Polícia Militar e Federais. Obrigado.